Então, vamos para a pior válvula que eu acho. Pior não, tadinha. É a melhorzinha, ela. Ela é a mais difícil. É, porque agora só se fala dela, né? Então, ela não está tão esquecida mais, mas ela é talvez a válvula mais difícil mesmo. E a American Heart, em 2014, já começa dizendo isso, que insuficiência tricúspide isolada, cirurgia de válvula para correção da insuficiência tricúspide severa, historicamente tem sido feita relativamente tarde na história natural da doença e os pacientes tornam-se sintomáticos com sinais de insuficiência cardíaca direita. Só quando os pacientes têm sintomas de insuficiência cardíaca direita. Então, realmente, ela tem sido abordada muito tardiamente, de uma maneira geral, né? E o impacto disso é muito grande. Veja que a insuficiência tricúspide tardia, pós-cirurgia mitral, que é o grande problema é isso daqui. Então, para resumir a conversa, assim, durante anos, né? A gente achava que tratando o lado esquerdo, a hipertensão arterial pulmonar melhoraria e a insuficiência tricúspide regrediria. Então, isso foi colocado na cabeça da gente e a gente viu isso também em muito tempo. Realmente, a IT melhora e até some em alguns pacientes mesmo, né? Mas, a gente tem visto que tem alguns rebeldes que não melhoram. Aliás, pioram a insuficiência tricúspide, apesar da correção do lado esquerdo e da queda da pressão arterial pulmonar. Então, e o impacto disso é muito grande. Os pacientes são operados para tratar a IT. Quando já não tem nada para fazer mais no lado esquerdo, o lado esquerdo está ok, já tratou no passado, mas eles só vão operar em classe final 3 para 4, já com a CIT. E aí, o resultado cirúrgico é muito ruim. Aí, o que é que se fala? Tratar a cirurgia tricúspide, a mortalidade é altíssima. Na abundante, a conversa é essa. Ninguém quer tratar a tricúspide, porque morre todo mundo. Mas, também, foi operado muito tarde o paciente. A sobrevida versus a progressão, quer dizer, após a cirurgia, o paciente que operou a mitral e que ele ficou sem subsídio tricúspide, ele tem uma sobrevida de 86%. Se ele ficou com a cirurgia tricúspide, ele tem uma sobrevida de 62%. Vários trabalhos já mostraram isso. Então, o fato dele ficar com a cirurgia tricúspide residual tem um impacto muito grande na sobrevida. A sobrevida versus reoperação. Aí, sim, quando eu reopero um paciente para tratar só a tricúspide, porque o lado esquerdo dele está ok, prótese norma funcionando, etc., ou a sobrevida deles é pior mesmo. O resultado cirúrgico também é pior, porque isso demonstra que a doença é muito avançada. Ele não regrediu a insuficiência tricúspide como era esperado. Então, o prognóstico dos pacientes com insuficiência tricúspide, de uma maneira geral, é ruim. Quando ele não tem insuficiência tricúspide ou tem discreta, ele tem um endpoint combinado menor do que quando ele tem uma chance, a incidência dele é menor do que quando ele não tem insuficiência. Então, isso é claro que ter insuficiência tricúspide significa que o doente é mais grave. E por que alguns pacientes regridem a insuficiência tricúspide e outros não, é que a gente não sabe. Pode ser que ele tenha um insuficiência tricúspide orgânica também, né? Pode ser a doença malvamitral, reumática, na verdade, ela pode acometer a tricúspide, não é? Raro acontecer isso. Então, a gente, durante muito tempo, achou que ela ia regredir, e a gente está vendo que, ao contrário, ela progride. A mortalidade hospitalar de reoperação para tratar tricúspide, veja que varia de 8,8% a 25%, a 37%. Por isso que a tricúspide pegou essa fama mesmo. Então, o que eu estou querendo chegar? Vocês já entenderam onde eu estou querendo chegar, né? Estou querendo chegar. Quando eu opero a mitral, já tem que mexer na tricúspide, que é isso que os trabalhos mais recentes estão mostrando agora. Então, a IT, pós-cirurgia de valvamitral, veja que no pré-operatório há 3 ou 4, se ele não faz 3 ou 4 cruzes no pré-operatório, e se ele não submete a nenhum procedimento, a chance de ele continuar com 3 ou 4, nem o procedimento na tricúspide, a chance de ele continuar com 3 ou 4 é muito grande. Quando ele faz o procedimento, ele já tem uma chance menor, de ficar sem suficiência tricúspide ou com uma cruz ou duas. Então, o fato, essa curva preta aqui, os pacientes tinham insuficiência tricúspide moderada grave e fizeram o procedimento na tricúspide. 20 anos depois, ele tem uma ou duas. Esses que não fizeram, a grande maioria continua. Então, o que significa que eles não regrediram como se esperava. Então, essa é o X da questão. Então, quem não sofre procedimento na tricúspide, na ocasião da cirurgia da mitral, a literatura tem mostrado que essa insuficiência tricúspide tem se perpetuado. A anuloplastia tricúspide em pacientes com anel dilatado. Esse é um trabalho que tem mostrado isso, que o grau de insuficiência dos pacientes, vejam bem aqui, pacientes sem insuficiência tricúspide, eles dividiram pacientes que trataram a tricúspide e no grupo que não trataram, mesmo quando ele tinha nada baseado no anel da tricúspide. Eu vou falar mais para frente. Às vezes, você não tem o X da tricúspide, mas você tem um anel da tricúspide elevado, grande, maior que 40 milímetros. Os trabalhos têm mostrado que, mesmo que ele não tenha o X da tricúspide, ou tenha discreta, mas se tem um anel dilatado, vale a pena mexer nessa tricúspide, aproveitar a cirurgia, não operar para mexer primariamente na tricúspide. Mas o grupo, nesse trabalho, que interviu na tricúspide, teve um prognóstico melhor do que no grupo controle. Então, baseado nesses trabalhos, e muitos outros, eu trouxe alguns só para ilustrar, é que a insuficiência tricúspide primária ou secundária, quando vai ser tratado o lado esquerdo do coração, se a em T é grave, claro que é classe 1. O paciente com insuficiência tricúspide isolada, sem, naturalmente, em disfunção, importante do VD também é classe 1. Aí passa para a classe 2A, paciente com insuficiência tricúspide, que vai moderada, que vai para a cirurgia do lado esquerdo, é classe 2A, discreta a moderada, que vai para a cirurgia do lado esquerdo, que já tem um anel dilatado, também é classe 2A, e no paciente que tem assintomático, ou discretamente sintomático, com insuficiência tricúspide primária, e disfunção progressiva do VD, também é classe 2A. E sintomático severa, insuficiência tricúspide, após a correção do lado esquerdo do coração, que vai apresentando dilatação do ventrículo direito, também na ausência de disfunção importante, também é 2A. Ou seja, há uma tendência hoje, primeiro, mesmo o paciente com lesão discreta, observar o anel, que é coisa também que os ecocardiografistas não dão de rotina, esse tal de anel, ele tem que estar pedindo. E o que eu queria ser advogada do diabo aqui, e de falar, olha só, ninguém fala em hipertensão arterial pulmonar aqui, nas diretrizes eles não contemplam, porque se ele tem necessidade de uma hipertensão arterial pulmonar 50, 60, 70, tudo bem. E se fosse 90, 100, 120? Eu quero a opinião depois do cirurgião de hoje. Vamos mexer nessa tricúspide também, com essa hipertensão arterial pulmonar tão importante? Aí vem aquela coisa, será que o VD vai aguentar, né? Porque, etc. Então, até hoje a gente está com um caso lá no Dante, discutiu sobre isso. Então, ele não contempla nos trabalhos, fala muito pouco de hipertensão arterial pulmonar, que a gente ouve muito aqui no Brasil, essa preocupação. Mas eu não vou mexer na tricúspide, porque tem hipertensão arterial pulmonar muito severa. 80 de artéria pulmonar, eu vou fazer uma pastinha tricúspide? Claro, se for operar para mexer só na tricúspide, não tem indicação, porque aí seria uma tricúspide secundária a uma HP. Mas, se ele vai mexer na mitral, tem um xenóso mitral grave, vou operar esse cara, e ele tem hipertensão arterial pulmonar e uma IT moderada grave, será que eu devo esperar que essa IT regrida ou eu já devo mexer? As diretrizes dizem que devem mexer, porque eles não contemplam aqui a artéria pulmonar, coisa que preocupa muito nós clínicos e os cirurgiões que vão operar, né? Então, as diretrizes de tricúspide, eles falam aqui, é classe 1, veja, classe 1 no paciente assintomático com severa regurgitação, que é o estágio C, no momento da cirurgia do lado esquerdo. Só é classe 1 aqui e aqui, no paciente sintomático, que é classe D, no time também da cirurgia. Então, só é classe 1 mexer na tricúspide, coitadinha da tricúspide, só é classe 1, se for mexer, ela só tem direito a pegar carona. Ela não tem direito a... a gente pensar nela de primeira, não. Mas ela é 2A, quando ela tem uma espécie tricúspide funcional progressiva, né? No momento da cirurgia, de acordo com a dilatação do anel. Aqui é que ele entra, PHD, que é a pressão arterial pulmonar, né? Pulmonar hypertension. Without, sem dilatação do anel. Aí ele diz 2B. O que é isso? Ele tem... Ele não tem uma IT grave, a IT moderada, discreta moderada. Ele tem uma hipertensão arterial pulmonar e ele não tem dilatação do anel. Aí realmente é duvidoso. Será que ele deve fechar essa tricúspide? No momento da cirurgia, do lado esquerdo do coração. Então, isso aqui é bem controverso, mas mesmo no texto, eles não dão muito ênfase à hipertensão arterial pulmonar, que é uma preocupação que a gente vê muito aqui no Brasil. Os cirurgiões do Dante, todo dia, não, não vou mexer no tricúspide não, porque tem um HP muito grave, muito severa. Mas vai perder essa oportunidade? Vai. E a gente vê que a IT não regrede. A HP até melhora e a IT continua. Três, quatro anos depois, a gente tem que operar esse doente para mexer só no tricúspide. Então, esse é um resumo das diretrizes da instituição de curso. Realmente, ela deve ser mais bem estudada do que antigamente. Então, isso aqui é uma sugestão que está no nosso livrinho também, mas é baseado nas diretrizes. Isso é tricúspide secundária. IT é discreta, com indicação cirúrgica do lado esquerdo, mitral ou aórtica, eu me preocupo com o anel. Qual é o anel desse doente? É maior que 40? Cirurgia combinada. A IT é moderada grave. Tem indicação de mexer do lado esquerdo do coração? É óbvio, cirurgia combinada. A IT é moderada grave. Não tem indicação de mexer mais do lado esquerdo, ou porque a lesão é discreta, ou porque já foi corrigida a mitral, o prótese está ok e tudo, aí nós vamos para a figura a seguir, que é esse aqui, que é esse que é o problema. A IT é grave e eu tenho uma valvopatia mitral ou aórtica já corrigidas. Não vou mexer na tricúspide, na mitral e na aorta. Então, eu tenho que me preocupar com três coisas. Fração de injeção do ventrículo esquerdo, pressão na pele apomunar e fração de injeção do ventrículo direito. Aí eu vou, fração de injeção do ventrículo esquerdo. Então, ele já tem uma IT grave. O lado esquerdo está ok em termos de válvula, mas tem uma disfunção grave do VL. Menor que 30%. Não tem o que fazer para esse doente. O risco cirúrgico é altíssimo, na nossa opinião da literatura, é totalmente clínico. Agora, ele tem uma fração de injeção maior que 30%. Aí eu vou lá e vejo o VD dele também. Como é que o VD dele é? Ou por ecocardiograma, ou por ressonância. O VD tem uma função preservada ou discreta, moderada disfunção e intervenção na tricôspoa. Re-op para mexer só na tricôspoa. Agora, a disfunção do VD é grave? A fração de injeção muito baixa do VD? Também não vale a pena operar esse doente. Aí eu vou para a artéria pulmonar. Tem uma artéria pulmonar muito alta, maior que 70%, a gente deve confirmar pelo cateteria. porque o eco, a gente pega um eco hoje é 70%, daqui a cinco meses é 30%, 30 não, mas 50%, daqui a pouco é 90% de novo, a gente fica... Não sabe. E, claro, não estou criticando o eco, porque pode mesmo, se o doente está hipervolêmico, hipervolêmico, dependendo... Se está descompensado, sempre é descompensado. Isso. Descompensou melhor, descompensou pior, então a gente fica, tem que saber. Então, a gente confirma, em geral, essa... Agora, tem uma artéria pulmonar menor que 70%, eu começo tudo de novo. Não tem uma hipertensão arterial pulmonar grave, confirmada. E aí eu começo tudo de novo e a gente vê. Então, essa é mais ou menos um algoritmo que nós temos usado para a gente clarear o porquê. Porque, realmente, é uma das decisões mais difíceis da doença vulvar. É uma reoperação para mexer só na tricúspina, esse tipo de paciente. Então, as mensagens são que a prevalência da IT secundária à vulvopatia mitral é maior do que a gente pensa. pode ser secundária à dilatação do anel e também FA permanente, hipertensão arterial pulmonar, a própria dilatação do ventrículo direito, a presença de IT afeta a sobrevida do paciente, claramente, quem tem IT vive menos. A IT não é muito bem avaliada pela ecocardiografia, principalmente o lado direito. Durante muito tempo, imaginávamos que a IT regrediria ou não progrediria após a correção da mitral, isso é um tratamento que não é verdade. E é necessário o conhecimento de tudo isso, principalmente como avaliar o VD, que o ego é limitado para avaliar. A ressonância, pelo menos, nós estamos aprendendo ainda, não temos muita experiência com ressonância e tem ajudado um pouquinho. As diretrizes devem ser utilizadas mais individualizadas individualizadas e indicar a intervenção válvula avaliando sintoma, função do VE e do VD. A correção da válvula mitral melhora a IT e a função do VD, em geral, melhora mesmo, porém, esta melhora nem sempre é sustentável e muitas vezes havendo progressão da IT e necessidade de reabordagem. Logo, a válvula tricúspio deve ser abordada, mesmo que a regurgitação seja discreta, moderada, no momento da cirurgia da mitral, se houver dilatação do anel tricúspio maior que 40. A indicação de intervenção cirúrgica deve seguir os mesmos parâmetros usados para inserção mitral, gravidade de lesão, dilatação das câmaras, sintomas e função ventricular direita. A tricúspio não quer mais ser tratada, ser esquecida. Ela quer ser igual à mitral agora. Então, tudo que a gente pensa para a mitral, tem que pensar para a tricúspio, como é a função ventricular esquerda, como é o sintoma, não dá para a gente ficar ela pegando carona da mitral a vida inteira, não. Então, acho que é isso que eu tinha. Como se ela fosse secundária. É, tudo bem. Obrigada. Obrigada.